Fala galera do canal Giratec, beleza com vocês? Então, temos mais um vídeo pra vocês galera, achou que ia ser só Free Fire né? Não, não é só Free Fire, tecnologia não para, estamos fazendo jus ao nome do canal e girando tecnologia. Hoje vamos falar sobre esta câmera Wi-Fi, uma câmera da linha Amiibo da marca Intelbras, beleza galera? Então, antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscrevam em nosso canal, deixem o like e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, beleza galera? Você que está inscrito em nosso canal, vai estar fazendo parte de um sorteio de um gift card e também de um relógio inteligente da marca Xiaomi. Então, eu peço a força de vocês para que se inscreva, não se esquece galera, se inscreva, para que a gente possa estar continuando aqui na plataforma, continuando postando vídeo para vocês, beleza galera? Então, se embora para o vídeo. É isso aí galera, hoje vamos falar sobre esta máquina aqui, esta menina. Então, é um vídeo de muita gente, né? Também estou dando uma pesquisada na internet, muitos estão à procura dessa câmera, né? A câmera Amiibo, da marca Intelbras. Por quê? Porque além dela ser compacta, ela é de fácil instalação. Então, a gente vai falar um pouco dela e no momento eu vou falar um pouco das especificações que a gente tem na caixa. Voltando aqui para as especificações da câmera, a gente tem as conectividades de Wi-Fi, visão noturna, acesso remoto à nuvem, também tem a imagem de 720 pixels e também tem a Plu e Play. O que é Plu e Play? Plu e Play é mostrando que o aparelho, né? O aparelho, ele tem fácil conectividade. Então, você não precisa contratar nenhuma empresa específica que você mesmo pode fazer na sua própria casa, seguindo as orientações do manual. A câmera dela tem um ângulo de visão de 111, certo? O ângulo de visão, 111 graus. Então, é uma câmera que pega bastante ângulo do seu ambiente, certo? Então, já é bom ficar ligado nisso. Ela é bivolt, né? 110, 220. Pega um cartão de memória de até 128 GB de memória. Então, galera, eu vou abrir ela aqui para vocês. Vou só mostrar um pouco da caixa dela, para vocês darem uma olhada. Isso, para vocês verem como é realmente a caixa original, certo? Então, a gente vai abrir ela aqui. Abrindo. A gente tem um manual de instruções. Galera, esse manual é muito importante para que você possa ter acesso a passo a passo de como conectar ela, como baixar os aplicativos, enfim. E você também pode usar o QR Code, certo? O QR Code fica tanto aqui no manual, como também na parte traseira da câmera. Ela vem aqui com uma chapa de metal e aqui tem um tipo imã, certo? Então, você pode colocar ela em qualquer lugar que tenha metal, que ela fica lá grudada, certo? Então, essa é a nossa câmera. Vou mostrar ela um pouco para vocês. Ela é tipo uma gota. Está vendo aí, galera? Marca Intel Brás. Aqui fica o speaker, que é o alto-falante. Desse lado, você tem o botão de reset. Aqui, você tem o local de colocar o cartão de memória, certo? E aqui é o local de colocar o cabo de alimentação. Ela tem todo esse ângulo para você ajustar. Trás, frente, lado. E você consegue também girar. É uma câmera muito boa. Ela pode ficar nessa posição, certo? Na parede. Você pode deixar ela em algum ambiente na sua sala, no seu escritório. Ou em qualquer local que você preferir. Vou deixar ela aqui do lado, certo? Continuando abrindo a caixa dela aqui. A gente tem também, junto com a caixa, nós temos também o cabo. Um cabo muito bom. Detalhe, galera. Muito grande. Esse cabo tem, se eu não me engano, são 3 metros, certo? 3 metros, 2 metros de comprimento. Então, você pode colocar ela em qualquer lugar do ambiente. Que ela vai conseguir chegar até na sua fonte de alimentação, certo? Essa aqui é a sua fonte, né? Tipo um carregador de celular. Você conecta de uma forma tradicional. Conecta essa punta na câmera. E pronto. A câmera já está ligada. Agora vamos para a parte, primeiro passo. O primeiro passo é... Você tem que baixar o aplicativo. O aplicativo Mibo da Intelbras. Então, eu vou deixar aqui na tela, certo? Como baixar o aplicativo. A gente vai baixar o aplicativo agora. Vou adicionar vocês. Vai configurar a câmera. E depois a gente vai passar para a câmera novamente. Então é isso, galera. Depois de fazer long in, né? Baixar o aplicativo e fazer o long in aí. A gente vem para essa tela aqui. Você clica nesse botão de mais. Que é para adicionar uma câmera. E a gente vai para a parte do QR Code, certo? Você pega a câmera e conecta o QR Code aqui, certo? Depois de ler o QR Code, ela vai pedir para que você possa adicionar esta câmera. Você vê se é esse realmente o modelo, né? No nosso caso, é realmente o modelo que a gente quer. Que é a câmera IC3. E você bota adicionar. Aparece essas opções, que é para você ligar e desligar o áudio. E também a questão de horário. E para ajustar datas e também a questão de horas. Você coloca finalizar. Pronto. Após isso, nossa câmera já está conectada, certo? Está conectada. Então a gente vai mexer um pouco aqui. Se você quiser ver a câmera em tempo real, você vai clicar. Você vai clicar aqui nessa imagem. Quando clica, ela carrega. Quando clica, ela carrega. E aqui está. Aqui está a câmera em tempo real, certo? Você tem a opção de zoom aqui na direita. Você consegue dar um zoom de até oito vezes, certo? E... Essa outra função aqui é para você conseguir virar ela de ponta cabeça, certo? De cabeça para baixo. Caso você coloque ela no teto. Então tem a opção de virar. Essa outra opção aqui do lado é para você colocar várias câmeras, certo? Aqui você tem a opção de colocar quatro câmeras Mibo, né? Da linha Mibo. E você consegue ver todas elas ao mesmo tempo. Pela rede de Wi-Fi. Certo? Esse outro aqui. 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 Oi. Aqui. Então, você tocando nesse alto-falante aqui, você consegue ouvir quem está lá do outro lado. Caso você deixe ela como uma barba eletrônica ou deixe no escritório, você consegue ouvir. E ao mesmo tempo também você consegue falar com a pessoa. Você consegue ter essa comunicação porque ela é bidirecional, certo? Nesse botão aqui, você consegue mudar a qualidade, né? A qualidade da tela dela. No caso, como ela vai até 720 megapixel, a gente tem a opção padrão. Ela vem de fábrica com a opção média, né? E também tem a opção HD, que é a 720 megapixel, né? Deixa eu carregar aqui. Então, agora ela está em HD, certo? Esse outro botão aqui é o de fazer gravações. E a gente está gravando aqui. Vou botar aqui um... Para você ter uma noção aqui, ó. A qualidade. Certo? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, beleza, galera? Esse outro botão aqui é de tirar foto. Você pode tirar foto em tempo real, certo? Mesmo você estando gravando o vídeo, você consegue tirar foto. Veja só. E sem gravar o vídeo também, sai foto, beleza, galera? Tudo vai ser armazenado no álbum do seu aparelho de celular. E se a câmera estiver com o cartão de memória, também vai ser gravado lá no cartão de memória. Esse último botão aqui é de você conseguir... Você aperta nele e consegue falar com a pessoa que está do outro lado. Vamos ver. Gira-tec. Então, galera, é isso. Aqui em cima, a gente tem o nome dela, né? E C3 você consegue editar com o nome que você quiser, câmera do quarto, da sala, enfim. Essa outra opção é de compartilhamento e aqui a gente tem algumas configurações. Configurações de áudio. Essa aqui você consegue desligar o LED, caso você queira colocar ela em algum lugar escuro. Você consegue desligar o LED para assim ninguém ver, né? Que ela está ligada. E também tem a opção de desligar o modo noturno, né? No caso, ela para de gravar com visão noturna. Tem opção de horário, de Wi-Fi, de armazenamento, que você consegue ver a quantidade de armazenamento do cartão de memória e também consegue formatá-lo, beleza? Aqui tem a versão que você sempre que puder, você pode ir atualizando a versão dela. E modo inativo. O que é esse modo inativo aqui embaixo? Quando você clica no modo inativo, é como se a câmera fosse dormir. Então, ela passa a não gravar mais. Então, se você quer uma privacidade nesse momento, você clica no modo inativo e ela para de gravar. Beleza, galera? Vamos voltando aqui. A gente voltando um pouco aqui do aplicativo, a gente tem essa parte de home, né? A parte principal do início. A gente tem aqui as mensagens, que é onde ficam as notificações. E aqui do lado tem esses três pontinhos, a opção de mais. Aqui você vai direto para o álbum, onde você tem todas as gravações que foram feitas, né? Tanto gravação, como também as fotos que são tiradas pela câmera Mibu e C3. Aqui você tem a opção de compartilhamento, que você pode compartilhar. Gestão de conta, onde você pode ver a sua questão de conta, a sua conta, configurar, colocar foto, enfim. Proteção da conta e também aqui mais algumas configurações adicionais. Beleza, galera? Então, isso foi sobre o aplicativo e também sobre a nossa câmera Mibu e C3 da marca Intel Braz. Beleza, galera? Até a próxima. Fica com o vídeo. E em breve a gente está trazendo mais vídeo, galera. A gente vai bombardear vocês de vídeo aí. Então, fica ligado no canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho da notificação, que é para você ser notificado primeiro. Assim que chegar vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ver nossos vídeos. Então, galera, já faz tudo isso aí. Dá essa moral. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.